Em nome da Unidade Nacional de Gestão dos Air Grants e também dos operadores de programa mencionados, Direção-Geral de Política e Mar, Secretaria-Geral do Ambiente, Direção-Geral de Património Cultural, aqui presente hoje e também em SIC, gostávamos muito de agradecer o prémio recebido, de agradecer à Quidgest toda a articulação que tem feito entre todos os presentes, Unidade Nacional de Gestão e Operadores de Programa e, sem esquecer, naturalmente, o trabalho que tem vindo a ser feito por toda a equipa que faz parte deste projeto. Muito obrigada a todos.